E logo mais à noite serão conhecidos os vencedores do Prêmio Fê Comércio de Jornalismo. A cerimônia de premiação vai acontecer no auditório da Fê Comércio em Palmas a partir das 7h30 da noite. Nela serão conhecidos os três vencedores de cada uma das cinco categorias estabelecidas no concurso. O SBT Tocantins está entre os finalistas e concorre com matérias sobre gestão empresarial e ideias inovadoras, ações de qualidade de vida para os comerciários e empreendedorismo local. E é claro que a gente fica aqui na torcida.